Pronto, voltamos agora com Upstream. A gente veio de... Boulders e fomos pra Upstream. Vamos que vamos. As fases duravam em média de 5 a 10 minutos cada uma, mas eram muitas fases, né? Aqui tá falando, ó, pra coletar 3 máscaras, né? Pra ter um... Bônus Round. Essa aqui foi uma fase que eles trabalharam bastante, né? Acho que é uma das fases que ficou mais bonita, pra quem lembra. Eita, ali já errei o primeiro pulo. Eles trabalharam bem essa questão de... De água, de ambientação. Aquela planta ali, ela fecha com o tempo, né? Então tem que pular. E já pular pro próximo. Aqui tem as plantas que vêm. As folhas, né? E você vai indo, ó. É basicamente pulos sequenciais. Pode parecer algo bem simples de fazer, mas não é. Aqui passa umas... Umas piranhas ali pra ajudar ainda. Temos o primeiro checkpoint. Vamos que vamos. Aqui dá pra pegar pelo fato que... A gente vai ter tempo. Essa planta é carnívora. Já dá pra perceber que ela vai... Em algum momento ela vai acabar te mordendo. Aqui pula de uma planta pra outra. E faz isso com água. Pra quem joga sabe que faz isso com água. São as que mais te sacaneiam, né? Mais uma vida. Essa aqui ela fica aberta um tempo e fecha, né? Aí temos... Várias coisas pra fazer. Provavelmente abre depois. Vamos fazer o checkpoint. E essa aqui é por sequência. Ela fecha uma. A gente pula. Pula na outra. Não pode ficar parado. Pegamos o terceiro e fase bônus. Assim como nas anteriores. A gente vai fazendo um pouquinho de cada. E aqui pelo jeito já tem que prestar atenção. Porque tem algumas caixas, ó. Você tem que pular. Aqui, por exemplo, pra chegar nas de cima ali. Vai ter que quebrar a primeira. E já pular aqui, ó. Senão não consegue, ó. É isso. E temos duas vidas. Tem que cuidar pra não... Fazer ele girar duas vezes. Pra não acabar perdendo as vidas que tem ali, né? Mais duas. A gente já tá com... 20 vidas ainda. Mas tem fases aí que vai testar o... O negócio. E a gente vai precisar várias vezes. Vamos lá. A folha pode ficar parada em cima. Mas essa aqui não, ó. Essa aqui... Ele abre e fecha. Tem que pular e já pular pra próxima. Ficou faltando três caixas. É isso mesmo. Vamos lá. Finalizamos. E algumas coisinhas sempre ficam faltando. Porque tu acaba não olhando, não observando. E é isso mesmo. O intuito não é fazer 100% agora. É simplesmente mostrar como o jogo ficou muito bem feito, né? Eu acho que dessa geração... Foi uma geração que apelidaram de geração remake. Mas realmente os remakes vieram pra... Pra ficar. Eu acho que os remakes são algo que o... O pessoal que tinha... Que era adolescente na época. Hoje é pai de família. Aquele cara adulto que já consegue comprar os seus próprios jogos, né? E é quem consome muito. O mercado brasileiro é um dos mercados mais consumidores de games do mundo, então... Tanto que hoje temos muitos jogos aí dublados. Jogos, no mínimo, vem legendado. E já tem muitos jogos que já estão localizados, né? Quando se chama localização. Quando faz a dublagem e tradução do jogo pro português. E cada vez cresce mais. Isso é bom. Isso é bom. Então vamos lá. Vai abrir o primeiro chefe aqui, que é o Papu Papu. Pro próximo vídeo.